Saíram as tabelas da Libertadores e da Copa Sul-Americana na fase quartas de final, com as definições dos jogos da Globo, do SBT e ESPN para a Mão Plus. Nesse vídeo, você confere todas as escolhas, datas e horários dessas partidas. Muito bem, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal Alain Simó, que você sabe onde o seu time joga e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo da mídia esportiva e dos direitos de transmissão. Nessa segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024, a Comebol divulgou finalmente a tabela com as quartas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana, com as datas, horários e as transmissões. Que, no fim, é a informação que você mais quer saber aqui no canal, não é verdade? Tudo demorou um pouco mais para sair, porque, afinal de contas, a Comebol não demora tanto assim, né? Com as fases terminando na quinta-feira da semana passada, o normal era ter saído já na sexta. Mas houve um problema. Primeiro, vamos parabenizar o Rio de Janeiro e o futebol carioca por colocar três times na fase quartas de final da Libertadores. É a primeira cidade na história a conseguir isso. A gente até tinha visto o estado de São Paulo fazer em 2004, com o São Paulo, com o Santos e o São Caetano, e também a província de Buenos Aires, mas sempre envolvendo times de Avejaneda, não só da cidade de Buenos Aires. A cidade do Rio de Janeiro colocou três times, Flamengo, Fluminense e Botafogo, mas isso gerou um problema também, porque os três serão mandantes dos jogos de ida. E aí teria que fazer uma distribuição terça, quarta e quinta. E se um time fosse obrigado a jogar na terça, como a Globo escolheu o Botafogo para a quarta, já dou esse spoiler aqui, teria que dar um aperto no Campeonato Brasileiro. Tem jogo do Flamengo na quinta-feira pela Copa do Brasil. Então, talvez tivesse que adiar jogos do Campeonato Brasileiro. Então, houve um apelo da CBF para que isso não acontecesse, e aí prevaleceu a segurança pública abrindo mão dos seus dogmas, de não colocar times da mesma cidade no mesmo dia, e nós vamos ter Fluminense e Botafogo mandando no mesmo dia, quarta-feira, em horários diferentes no Rio de Janeiro. Então, fica a nossa torcida para que nada de mal aconteça, e que as forças de segurança do Rio de Janeiro consigam lidar numa boa com esse jogo. Mas vamos ver então como ficaram as transmissões das quartas de final da Libertadores. Já dei esse spoiler, a Globo usou a sua escolha para pegar a Botafogo e São Paulo, tanto na ida como na volta. A ESPN vai pegar a escolha dela para Flamengo, que já era muito esperado também. E aí, na vez dela, a Paramount não perdeu a chance de um confronto 100% brasileiro, que é Fluminense e Atlético Mineiro. Vamos ver agora, distribuindo na tabela com os dias e horários, como ficaram as transmissões. Na terça-feira, dia 17 de setembro, Colocolo do Chile e River Plate, exclusivo no Paramount Plus, jogo às 9h30 da noite, no horário de Brasília. Na quarta-feira, 18 de setembro, no Maracanã, tem Fluminense e Atlético Mineiro, mais um jogo exclusivo da Paramount. Ainda na quarta-feira, também no Rio de Janeiro, mais no Estádio Olímpico Newton Santos, às 9h30 da noite, tem Botafogo e São Paulo, com TV Globo, ESPN e Disney+. Por fim, na quinta-feira, Flamengo e Penharol do Uruguai, no Maracanã, 7 da noite, no dia 19 de setembro, ESPN e Disney+. Nos Jogos da Volta, River Plate e Colocolo, terça-feira, 24 de setembro, 9h30 da noite, transmissão exclusiva do Paramount Plus. 25 de setembro, quarta-feira, em Belo Horizonte, na Arena MRV, Atlético Mineiro e Fluminense, exclusivo no Paramount Plus. São Paulo e Botafogo, às 9h30 da noite, também na quarta-feira, 25 de setembro, no Morumbis, com TV Globo, ESPN e Disney+. E na quinta-feira, de novo, às 7h da noite, em Montevideo, no Campeão del Siglo, Penharol e Flamengo, sempre ESPN e Disney+. No resto do continente, tanto a Telefé, que é a televisão que pertence à Paramount na Argentina, como a Televisión, que é deles no Chile, e a Pluto TV em todos os demais países, o jogo de TV aberta vai ser os duelos, né? Os duelos serão Colocolo e River Plate. Então, não tem jogo com brasileiro em TV aberta e sinal aberto nos demais países do continente. Só aqui, com o Botafogo e São Paulo. Então, pelo que a gente pode deduzir, né? A TV Globo escolheu São Paulo e Botafogo, a ESPN foi correndo pegar o Flamengo com a primeira escolha dela, aí era a vez da Paramount, pegou Fluminense e Atlético, a ESPN pegou o Botafogo e São Paulo, porque mais vale dividir a audiência com a Globo de um jogo com dois brasileiros, do que pegar um Colocolo e River Plate sem brasileiro nenhum. E aí, esse último jogo foi a quarta e última escolha, ficou para a Paramount fazer. Agora, a gente vai ver como ficaram os jogos das quartas de final da Copa Sul-Americana. E, surpreendendo um total de zero pessoa, o SBT escolheu, claro, Fortaleza e Corinthians. Jogos de ida e volta serão de terça-feira, com transmissão do SBT, que já conseguiu liderar bem contra a Globo nos jogos do Corinthians contra o Red Bull Bragantino, jogo de volta com decisão de pênaltis e tudo, provando que a sorte do Silvio Santos continua, mesmo depois da partida do nosso eterno maior apresentador de todos os tempos, mas foi legal também a gente ver qual foi a dinâmica de escolhas entre ESPN e Paramount. Vamos ver como é que ficaram na tabela. Na terça-feira, 17 de setembro, 9h30 da noite, Fortaleza e Corinthians na Arena Castelão, com SBT e ESPN e Disney+. Na quarta, 18 de setembro, 9h30 da noite também, Lanús e Independiente Medellín em Lanús, na Argentina, com Paramount Plus exclusivo. Na quinta-feira, 19 de setembro, em Assunção, no Defensores Del Chaco, 9h30 da noite, Libertar e Cruzeiro, jogo exclusivo do Paramount Plus. E também no 19 de setembro, também quinta-feira, também 9h30, na Liga Arena em Curitiba, Atlético Paranaense e o Racing de Avejaneda, na ESPN e no Disney+, com exclusividade. Nos jogos de volta, 24 de setembro, terça-feira, 9h30 da noite, na Neoquímica Arena em São Paulo, Corinthians e Fortaleza, no SBT, ESPN e Disney+. Na quarta, 25 de setembro, 9h30 da noite, Independiente Medellín e Lanús, no Atanásio Gerardot, em Medellín, na Colômbia, com Paramount Plus. Na quinta-feira, 26 de setembro, em Belo Horizonte, no Mineirão, Cruzeiro e Libertar, com Paramount Plus exclusivo. E, no mesmo dia e horário, Racing de Avejaneda e Atlético Paranaense no Presidente Peron, que é o El Cilindro da Avejaneda, só com ESPN e Disney+. E, por aqui, a gente deduz que a primeira escolha da ESPN provavelmente foi usada para seguir o jogo do SBT. Em vez de pegar um Cruzeiro com exclusividade, ou o Atlético, que acabou sendo o jogo dela de qualquer forma, provavelmente a ESPN fez o que eu já ouvi muito nos bastidores desde o ano passado, que, para eles, um jogo de Corinthians no SBT vale mais a pena dividir as atenções, ainda mais tendo Fortaleza do outro lado, do que ir para um outro brasileiro com exclusividade. Porque o Corinthians tem uma torcida muito grande e porque o SBT não é a Globo. Não tem o domínio de audiência que a Globo tem. Muita gente até rejeita um pouco mais as transmissões. Então, vale a pena ficar nesse rescaldo. E se a ESPN, de fato, fez a primeira escolha com o Corinthians, para mim, finalmente faz sentido que ela não tenha pego o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro, frente ao Atlético Paranaense, seria uma escolha melhor em termos de audiência nacional. Aí, a Paramount, que não é boba, usou a escolha dela para isso. E aí, a ESPN pegou o Atlético Paranaense. A última escolha foi o jogo sem brasileiros, que a Paramount ficou, assim como na Libertadores, que era o River Plate Colo-Colo, a Paramount ficou com esse duelo entre o Lanús e o Independiente Medellín. Então, dito tudo isso, vamos ter, em setembro, as definições das semifinais da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. As transmissões estão postas. Deixo agora aí para você comentar o que você achou das escolhas da Globo, do SBT, da ESPN, da Paramount. Você acha que eles acertaram? O que acharam dos horários, principalmente do Flamengo jogando às sete da noite e não às nove e meia, porque acho que é um ponto que mais me surpreendeu. Eu esperava muita coisa na Libertadores, acho que eu acertei todas as escolhas de TV, mas não jogar às nove e meia da noite me surpreendeu bastante. E muita gente vai reclamar de chegar às sete da noite no Maracanã, tenho certeza disso. Deixa aí os seus comentários, continue com a gente sempre. Em setembro a gente tem muito mais novidades aqui no canal. Esse é o canal Alan Simão, a casa da mídia esportiva. Se inscreve, deixa o like. Te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho